Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A Razi me mandou com uma chuva de futebol Pra alegra a família Que nem aquele joguinho de futebol na rua Pra vir Puxei meu futebol 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 Tem muita gente que eu tô vendo Que não tá com a mão pra cima Puxei meu futebol Que é MC que é MC Alguém tem água aí na moral Vem na mão, vem na mão e vem Que é MC que é MC E vai na chuva e vai no céu Isso é batalha do que? Batalha do terminal Passa neve, passa chuva Pode até chuva e poeira Batalha do terminal É toda quarta-feira Vem na o cara Esse é o poder do verso O poder da rima Esse é o poder do instrumental Esse é o poder da batala do terminal Esse MC começou a rimar mudou o temporal Eu sou atemporal Eu faço uma rima boa sabe que eu sou real Mas... Eu não tô valendo apenas um Porque eu sou comum Esse três MC é que vai tomar o pau É... Muito diferente do que euó faço A rima muda que eu faço direito É, porque quando chove eu mato esses nove E eu frico trova no teu peito, entendeu? Pode me chamar de Fussy Jackson Mas o raio eu não já roubei É, muito diferente, camarada Eu fui com o meu talento e o raio eu conquistei O raio, mano, eu conquistei, tá ligado, né, meu mano? Que podia ser em abril O Nefiri, mano, na chuva, última vez que aconteceu Até o Johnny reagiu Não tá com isso, né, meu mano? Que agora esse daqui é o conflito Se não eu tenho batido o famosinho Que tinha panela imaginando daí desconhecido Você sabe que eu sou MC, esse MC da minha frente Não vai evoluir, você sabe que eu tô aqui Então já deixa um salve pra esse vídeo aí Quando o Johnny reagir Então, meu parceiro, vou matar o Diogo, vou matar o Caleb Vou matar o da Andy, o que vem pra batalha Todo dia é mais um treino, hoje vai tomar um 2 a 0 Pra ver se você aprende Mas o da Andy é conhecido sim Mano, sabe que agora eu vou te explicar Ele é conhecido, foi a bola pra mim E seu primoeiro MC que não sabe rimar Então, você sabe que agora eu vou te explicar Porque nessa batalha, mano, esse é o da Andy Que ele manda a rima elaborada Faz a voz responsável, só que ninguém te entende Não parece que eu jogo com agulho na cara Isso pra mim nunca foi improvisação Quando a gente logo se prepara A gente também rima juntamente com o coração Eu tenho um conceito, vale o rejeito Você fez o direito na improvisação Eu tenho um conceito que é o direito Pra um menino que também custa administração Hoje na parada, mano É por isso que hoje eu tô em prol Você falou de chuva, a rima é guarda-chuva Por isso que agora eu já tô no lozol Quando a chuva passar e a janela se abrir Veja que o céu tá aqui Porque que o jogo é o próprio sol Próprio sol E quem dá de ouvir tipo um ranzão Pra pescar um peixe que acha que manda Cê não manda nada Ao mesmo tempo eu vejo mais do que o trizão E hoje eu tô chupendo água Direto na sua cara Na verdade, amigão Oliveira, pra mim você só um boçal Por isso, meu mano, que eu não falo só do sal Você falou que mudou o temporal Que é atemporal Na verdade, seu tempo te rima mal Amigo, sabe qual que é o problema? Por isso mesmo, mano, que eu não sou perfeito Fala no cu do prefeito E aí, pensa em Jackson, um raio Parou bem lá no seu peito Aí! Muito barulho pro segundo rounder! Ooooo! Só pra um, com vontade Quem achou que foi superior O tru do Diogo, o barulho, mão pra cima! E o tru do Oliveira, o barulho, mão pra cima! Os caras, mano Os caras, sem dúvida MC parou Sabe falar Faz aí Muito barulho pros Relíquia Muito barulho para Daed, Diogo e Calante! Ooooo! 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 Ooooo!